Música Ministro de Obras Públicas, foi culpa da comunidade quando a inundação nebe acontece e a díli. O da nebe acontece e a loroncia fulanzaneiro, né, a moça inundação e a capital díli, onde a estraga a comunidade de Balong, né, a loroncia fulanzaneiro, né, o da nebe acontece e a loroncia fulanzaneiro, né, o da nebe acontece e a loroncia fulanzaneiro, né, a moça inundação. Música O problema como governante né, se coordena como autoridade irrelevante sida a outro controle comunidade sida. Além de ministro de obras públicas, alerta a comunidade de Sira a tua consciência sobre a circulação B e a valeta.